Se você tem interesse em incrementar seu acervo pessoal ou compor sua biblioteca, faça uma visita ao Centro Cultural Sérgio Laurato, onde você poderá escolher quantas obras quiser e levar para casa. Veja a matéria. Bom, essa ação é uma ação que começou, na verdade, o ano passado, quando o bibliotecário Vinícius começou a fazer o desbaste do material que tinha repetido, desatualizado, do acervo da biblioteca municipal. E aí, esse processo continuou durante toda a reforma da estação e saiu ali uma quantidade grande de livros, aproximadamente uns 3 mil exemplares, para serem disponibilizados para doação. Nesse processo, houve a entrega da estação e, para fazer toda a entrega, a inauguração, esses livros foram trazidos para cá, para a gente continuar fazendo a triagem. E aí, no meio do caminho, veio a questão do Sul, então está tendo uma campanha de doação de livros para o Sul. Então, a gente começou a fazer essa triagem de livros que poderiam ser encaminhados para bibliotecas no Rio Grande do Sul, e livros que, apesar de desatualizado, muitas enciclopédias, coleções, livros, romances, que ou está vida útil, assim, 50%, ou já não tem mais essa busca por esse tipo de material, mas livros na área de saúde, muito, muito livro. E que aí poderia, de repente, fazer essa doação para instituições culturais, para pessoas interessadas, então, para fazedores de cultura de uma forma geral. Tem muito livro de culinária, muito livro de receita, que não vai ter essa busca na biblioteca. Então, esses livros estão agora aqui no Centro Cultural. A gente está terminando de separar por temas, para ficar mais fácil para essa busca, para essa consulta da população. E amanhã, quarta-feira, dia 26 de junho, nós estaremos aqui das 7 horas ao meio-dia, depois a gente retorna às 1h30 da tarde, até às 6 horas da tarde, fazendo essa doação. Aí a pessoa vem aqui, o que ela se interessa, o que ela gosta, ela pode levar para casa. Isso. É o segundo dia que a gente está fazendo. Acredito que amanhã até seja o último dia, assim, dentro desse processo de doações. A primeira experiência que a gente fez no dia 14 de junho, muitas pessoas vieram até nessa questão saudosista, de livros da infância, que liam, o Terolobato. Então, algumas pessoas, muita gente da área de enfermagem, que aí tem os livros de anatomia, tem algumas coisas nessa área também. Então, não tem limite essa quantidade de livros que pode ser retirado, desde que dê a utilidade para esses livros, que faça aí um bom uso. Pode fazer... Tem livros de curiosidades, tem livros até na área de pesquisa, na área de educação, algumas coisas, é lógico, sempre é revisto, mas tem biografias. Biografias não mudam, pode até... Se a pessoa já morreu, também, é só material novos que podem ser encontrados sobre a biografia de alguém. Mas tem muito material nessa área de história, tem muita coisa na área de literatura, e aí a pessoa, às vezes, nem sabe o que quer ver aquilo, mas na hora que entrar em contato com o material que tem aqui, pode acabar levando para casa alguma coisa que ela queira ler, ou levar para alguém, para presentear alguém também. E tem bastante livros, não é, Lê? A primeira leva foram 729 livros doados. Então, agora, se a gente está calculando uma média de 3 mil livros, ainda a gente tem uns 2 mil, 2.300 livros para doar. Então, escolas, o pessoal também na área de botânica, na área de biologia, tem muita coisa na área de alimentação, na área de saúde, coisas curiosas sobre animais. Tem muita coisa mesmo que as pessoas podem vir aqui, e também, se alguém quiser montar uma biblioteca comunitária, tem um material bacana aqui também para iniciar esse projeto. Então, é só nessa quarta-feira, dia 26, que vai acontecer isso, né, Alessandra? Quem quiser levar um livro para casa, matar a saudade de quando li aqueles livros, na época que a gente tinha que ler o livro e depois fazer um resumo sobre o livro, está aqui a oportunidade. É isso, é esse saudosismo que muita gente está lembrando, né? Na época que eu ia na biblioteca, que pegava aqueles grandes livros para fazer trabalhos escolares, hoje você pode levar, então, para casa esse material, né? E é só amanhã mesmo, assim, na quarta-feira, dia 26, vai estar aí o dia inteiro aberto para a gente poder dar a destinação adequada para esses livros, fora os que a gente já separou para mandar para o Rio Grande do Sul. Vamos repetir o horário que vai estar aberto aqui ao público amanhã. Isso, quarta-feira, das 7h ao meio-dia, depois das 13h30, às 1h30, até às 6h da tarde. Bom, então, Thaís, se você quiser matar a saudade daquele livro que você lia quando estudava, que a gente tinha que fazer redação dele depois, o resuminho, está aí, tem a oportunidade de você vir aqui e levar seu livro para casa. Então, é isso. Nesta quarta-feira, você pode adquirir o seu livro no Centro Cultural Sérgio Laurato, no Antigo SESI, tá? Procura lá, vá até lá e escolha aí o assunto que mais te interessa.